13, faltam 13, 13 o que? Eu te conto, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tárcelo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Como vocês estão vendo, minha voz ainda está bem afetada por essa gripe aí, forte para caramba que eu peguei. Fiquei derrubado essa semana inteira e vou aqui dar uma de guerreiro para poder trazer mais um pouquinho de conteúdo para vocês, mais um pouquinho de informação para vocês, então já peço logo de partida, perdão pela voz que está falhando aqui, está meio rouca ainda. Mas vamos lá, eu coloquei aí, vocês viram na arte desse vídeo número 13 e a foto do nosso querido Louco Abreu e o Louquito também, junto com ele. E essa foto eu achei muito bacana, resolvi colocar aí na capa porque isso aí representa passado e futuro do Botafogo. E eu espero, né, obviamente que o Louquito também nos traga muitas alegrias em breve, eu acho inclusive que trará. Vamos ver, mas sem precisar apressar com nada, sem precisar pular a etapa, tudo deixando as coisas correrem dentro do seu tempo. Mas que história é essa de 13, tá? 13 significa o quê? Por que você está trazendo isso agora? Eu já vou te contar, porém, antes a gente vai fazer aquilo que é combinado aqui, porque combinado não sai caro. Então você deixa seu like aí, logo no começo, e se você também não está inscrito ainda na Rádio Botafogo, se inscreva, que agora é muito simples, né? Você não paga nada para se inscrever. E, gente, sabe aquilo que eu estava falando para vocês do ritmo alucinante, do foguete não tem ré? Pois é, já estamos chegando praticamente nos 50.700 inscritos. Na sexta-feira, por exemplo, a gente estava falando de chegar a 50.500. Então, a gente já está batendo na porta dos 51 mil, talvez, assim, talvez não, com certeza, lá para terça-feira, né? A gente já vai estar batendo aí no segundo. Antes do jogo contra o Cuiabá, nós já batemos 51 mil, graças a Deus. E com a sua ajuda, com a sua participação, obviamente, parabéns para você também. Mas não se esqueçam, agora a conversa é diferente, a gente está rumando aos 100 mil. Você já é membro da Rádio Botafogo também? Se você já é inscrito na Rádio Botafogo, você também pode ser membro. E você tem aí, no clube de membros da Rádio Botafogo, cinco faixas diferentes que você pode escolher. E uma delas, com certeza, vai se encaixar dentro do seu perfil. Você pode ser membro por, inclusive, menos de R$5, né? E com menos de R$5, você não paga nem um churrasquinho do lado de fora do estádio de Milton Santos, né? Fire Burger, então, nem pensar. Você precisa juntar seis vezes esses R$5, é para comprar um Fire Burger lá dentro do estádio, tá bom? Mas vamos lá. Olha só, eu estou falando do número 13, porque eu tenho feito muitos cálculos ultimamente, né? Vocês têm acompanhado aqui o RB em Minutos, né? Os vídeos que eu coloco aqui. E vocês que acompanharam também a nossa discussão na sexta-feira passada, no Sexta Folgada. A gente tem feito muitos cálculos, né? Para saber quantos pontos o campeão precisa fazer. Quais são as chances do Botafogo? Quais são as chances do Palmeiras, que está no encalço do Botafogo, né? E eu confesso a vocês que é gostoso pra caramba ficar brincando com essa matemática. E no final do dia, é só isso mesmo que é. É brincadeira. Eu não tenho a menor pretensão aqui de cravar nada, de fazer nenhum prognóstico, de dizer que o Botafogo vai ser campeão, ou que o Botafogo não vai ser campeão. Então, eu não tenho nenhum aqui, não tenho nenhuma varinha de condão, na verdade, para apontar para os números, né? E nem varinha de condão. Tem muita gente que fala assim, se você quer a verdade, né? Massacre os números até que eles te contem a verdade. Não se trata nada disso. Mas eu olhando para os números do Botafogo, eu achei, coincidentemente, o número 13. E mais, eu achei também o número 21. Mas hoje eu vou falar do número 13 só, né? Para quem aí é um pouco supersticioso, para quem é místico, né? Todo mundo sabe aí, 13 é o número do Zagalo. O Zagalo que, para ele, o número 13 é o número da sorte. E quando o Louco Abreu veio jogar no Botafogo, o Louco Abreu também sempre usou a 13. E o Zagalo, né? Deu a camisa para o Louco Abreu, né? Deu na apresentação, o Louco Abreu recebeu a camisa 13 do Botafogo das mãos do Zagalo. E hoje, né? A gente tem o Louquito, que é o filho do Louco Abreu, vestindo a 13 também no Sub-20. Mas o que esse 13 significa, tá? Eu vou colocar agora na tela aqui para vocês entenderem, finalmente, o que é, o que eu quero dizer com esse 13. 13 nada mais são do que o número de jogos que faltam para o Botafogo no estádio Newton Santos até o final do campeonato. Ou seja, nós temos ainda quatro jogos a disputar, já jogamos seis no estádio Newton Santos no campeonato brasileiro. Vencemos todas, tomamos apenas um gol. E não pegamos qualquer adversário, né? Pegamos Atlético Mineiro, pegamos São Paulo, pegamos Corinthians, né? E o Atlético América Mineiro também, né? Alguns adversários foram mais fáceis, outros adversários foram mais fortes. E fora do campeonato brasileiro, nós também pegamos o Atlético Paranaense, né? Recentemente, nós fomos desclassificados na Copa do Brasil, mas vencemos o jogo. E não tomamos gol, né? Outra coisa, outro dado extremamente importante. Ou seja, o estádio Newton Santos é, sim, a fortaleza do Botafogo. E aí, se o Botafogo vencer, né? Isso nunca aconteceu, pelo menos na história dos pontos corridos do campeonato brasileiro. Acredito que nenhuma versão do campeonato brasileiro nunca aconteceu de uma equipe vencer todos os seus jogos em casa. Pelo menos eu não sei. Eu estava procurando aqui nas estatísticas e não achei, tá? Se o Botafogo vencer, caso o Botafogo vença, né? Na verdade, os seus últimos 13 jogos no campeonato brasileiro, a gente está falando aqui do Botafogo fazendo 39 pontos. Se o Botafogo, desses 39 pontos que ainda tem para disputar no estádio Newton Santos, venceu os 39, com os 24 que o Botafogo tem atualmente, o Botafogo chegaria aos 63 pontos. Eu tenho a minha conta, né? Do campeão. O Falcão, por exemplo, acredita que ali batendo 74, 75, já dê para ser campeão. E eu acho que o campeão precisa fazer mais de 80. E com segurança, qualquer equipe que fizer 83, 84, vai ser campeão brasileiro. E com 84, então, é praticamente garantido. Mas se o Botafogo faz esses 63, né? E para fazer 84 precisaria de mais 21, esses 21 pontos precisariam vir de fora, né? De jogos fora. E o Botafogo tem, ainda para disputar no restante do campeonato brasileiro, mais 5 jogos fora, nesse primeiro turno pelo menos. E desses 5 jogos fora, e depois desses 5 jogos fora, o Botafogo joga mais 10 no segundo turno. Ou seja, 15 pontos, né? E o Botafogo até agora tem uma média, conseguiu atingir a média de 50% de aproveitamento em jogos fora. Na minha opinião, é pouco. O Botafogo precisaria de mais para poder ser campeão. Mas suponha que o Botafogo consiga 21 pontos, 21 pontos não, consiga, na verdade, manter essa média de 50%, né? A gente está falando aí do Botafogo conquistando algo em torno de 22, talvez com um empatezinho ali, 23 pontos, né? Mas para a gente ser mais exato, né? Mais exato não, para a gente ser um pouco menos otimista, né? Se o Botafogo mantivesse o aproveitamento de 50%, conquistaria algo em torno de 21 pontos. Então, tá vendo? 13, 21, nesse momento do campeonato aqui, é uma coisa muito bacana. E a gente está falando ainda da décima rodada. Nós estamos na décima rodada, décima rodada, 2010, Botafogo campeão sobre o Flamengo com gol de louco a abril. Eu estou ficando meio maluco mesmo, eu sei. Você está falando, pô, Tarso, você está viajando na maionese, eu sei. Mas vamos lá. Se o Botafogo vencer, né? Então, esses jogos que ainda restam, os 13 jogos que ainda restam em casa, né? A gente chegaria, então, realmente aos 63 pontos. Quais são esses jogos que o Botafogo ainda tem para o restante do campeonato? Eu vou colocar de volta na tela aqui para vocês verem. Ainda no primeiro turno, o Botafogo pega Vasco, Red Bull Bragantino, Curitiba e Internacional. Todos os jogos estão em sequência, tá? Na sequência de enfrentamento mesmo. A não ser que a CBF acabe desmembrando a tabela e acabe adiando jogos. Bom, enfim. Mas provavelmente isso não vai acontecer. No segundo turno, na sequência do Botafogo, em casa, o Botafogo pega Bahia, Flamengo, Goiás, Atlético Paranaense e Cuiabá. Desses cinco jogos aí, né? O mais difícil, na minha opinião, obviamente, é o Flamengo. Mas, de novo, eu acredito que o Botafogo tenha condições de vencer o Flamengo dentro e fora de casa. E eu estou muito ansioso por esse confronto contra o Flamengo no nosso estádio, no nosso tapetinho, para ver como é que o Botafogo vai lidar com a equipe do Flamengo. O Botafogo tem feito com os adversários no nosso estádio, no nosso tapetinho, tem feito realmente todos os adversários parecerem muito apáticos. e todo mundo reclama disso, que os times estavam apáticos quando enfrentaram o Botafogo, mas eu acho que não é isso, não. O Botafogo realmente tem sido o senhor dos jogos no tapetinho. E depois, os últimos quatro jogos seriam Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro. Novamente, aqui o grande adversário é o Palmeiras, no jogo fora, no jogo em casa, aliás. E talvez o Grêmio, né? Talvez o Grêmio. Eu acredito que o Botafogo consiga vencer Santos e Cruzeiro no nosso estádio. Eu estou falando do aproveitamento do Botafogo no nosso estádio, na nossa casa, no estádio Newton Santos. Desses 13 jogos que estão restando aí, vocês viram aí, eu colocaria dois jogos, ou talvez até três jogos aí, com um nível de dificuldade um pouco maior. Jogos que a gente vai para essas partidas e sabendo que qualquer resultado é possível, inclusive uma derrota. Não é o que a gente deseja, mas é um resultado possível. Agora, imagina se o Botafogo consegue essas 13 vitórias em casa. O Botafogo estaria fazendo história, porque nunca na história, pelo menos até onde eu pesquisei, nunca na história nenhuma equipe no Brasil conseguiu 100% de invencibilidade, com 100% de vitórias, na verdade, em seus domínios. Pode ser que o Botafogo inaugure isso. E isso ainda não seria garantia de título. Lembrando, mesmo que o Botafogo consiga esse 100% de aproveitamento em casa, ainda precisaria pontuar bastante fora de casa, precisaria pelo menos de 50% de aproveitamento fora de casa, que é o número que o Botafogo conquistou atualmente. Mas o Botafogo fez um número muito maior, muito melhor, fora de casa no ano passado, e a gente está esperando que o Botafogo consiga dar essa arrancada. Começando pelo Cuiabá, se Deus quiser, na quinta-feira, a gente precisa muito vencer. Jogo importante, hein? Se liga, jogo muito importante, o Botafogo precisa vencer. O Palmeiras já vai ter jogado no dia anterior, né, contra o Bahia. Lá na Bahia a gente vai saber qual é o resultado, vai entrar em campo já sabendo o que precisa fazer. Beleza? E aí, você acha que o Botafogo consegue ganhar os 13 jogos dentro de casa? Deixa aí seus comentários, coloca aí a sua opinião, quero saber se você concorda, discorda, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo trazendo os 21 jogos que estão restando ainda para o Botafogo, beleza? Uma nota rapidinha aqui sobre toda essa questão do Luiz Castro, todo esse assédio ao Luiz Castro. Vocês estão acompanhando aí que o Al Nasser pode ter feito algum tipo de consulta com relação ao Luiz Castro. O Al Hilal também, aparentemente a cena que pode vir a fazer uma proposta para ele. A gente sabe também que está faltando mais ou menos, ainda menos de um ano para o contrato dele. E o próprio empresário dando informações aqui, dando entrevista aqui, falando aqui e ali e tal, ele deixou bem claro que o contrato, e o próprio Luiz Castro também já havia deixado isso bem claro, que o contrato para ele é uma coisa muito séria, ele costuma cumprir até o final. Eu posso dizer para vocês que eu estou tranquilo com relação ao Luiz Castro até o final do contrato. Acho que ele cumpre o contrato com o Botafogo até o final. Já renovação é uma outra história que eu acho que vai depender de muitos outros fatores, e não é somente o fato do Botafogo estar muito bem no campeonato hoje, ou eventualmente se classificar para uma Libertadores, ou eventualmente até mesmo ser campeão brasileiro. Eu acho que nenhum desses fatores, na verdade, seriam fatores decisivos para segurá-lo. Seriam fatores que contribuiriam para que o Luiz Castro optasse por ficar no Botafogo. Porém, existem muitas outras coisas na equação que a gente precisa levar em consideração. A questão financeira, então, nem se fala. Isso pesa muito. O cara ganhar quatro vezes mais do que ganha no Brasil, realmente é uma coisa muito atraente. E sem contar também que os clubes da Arábia, os quatro clubes principais da Arábia, estão inundados de dinheiro. Foram, na verdade, inundados de dinheiro porque os quatro clubes foram, vou botar bem entre aspas, isso para vocês, foram estatizados. Ou seja, tem dinheiro do Estado, dos Emirados Árabes, jorrando dentro desses clubes. Os caras estão contratando todo mundo. Contrataram o Benzema, contrataram o Canteco, o Ceviche. Os caras estão levando o Coulibaly do Chelsea. Os caras estão fazendo a limpa. Então, assim, se eles resolverem vir para cá com muita força para levar qualquer atleta, não tem muito o que fazer, não. Eles vão levar. E a multa contratual do Luiz Castro com o Botafogo é baixa. É de dois milhões de dólares. Isso é irrisório. E aí o próprio empresário do Luiz Castro dá uma dica. Ele dá uma pista que o contrato precisaria ser mudado. Ou seja, na verdade, é a renovação de contrato. Então, muitas vezes também, a gente precisa ficar ligado nisso, as histórias que aparecem na imprensa, às vezes são colocadas, às vezes, pelos próprios empresários. A gente sabe como é que funciona isso. O cara começa a fazer leilão. Oh, fulano está interessado. Se liga aí. Não sei quem mais está interessado. E aí você força, na verdade, o clube a sentar para já começar a negociar um contrato novo, um contrato melhorado. Isso é mais antigo do que andar para frente no futebol. Então, não se assustem com isso. Eu, particularmente, estou tranquilo. Acho que o Luiz Castro vai até o final do campeonato. E acredito que o Botafogo tem ainda, talvez, chances aí de conseguir renovar o contrato com ele. Mas, de novo, eu não vou nem me preocupar mais com renovação de contrato. Pelo menos, não por agora. Tem outras coisas que eu acho que são mais importantes para a gente dar atenção. Tá bom? Bom, é isso aí. Se você concorda, discorda, deixa aí seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí também. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo e considere tornar-se membro. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5,00. Isso ajuda demais no nosso trabalho aqui, na manutenção do nosso canal. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu volto a qualquer momento. Tchau.